Parece uma palmilha comum, mas olhando de pertinho, dá pra ver relevos e ranhuras na superfície. Segundo a inventora, Beatriz Parreira, aluna de design de ambientes da UFG, são nesses risquinhos, buracos e pelotinhas que ficam depositados remédios e gels contra doenças ou apenas o desconforto dos pés. O diferencial da nossa palmilha em relação às outras que existem no mercado é esse. A nossa palmilha tem um espaço para armazenar medicamento, gel ou algum tipo de substância que ajude no tratamento e na melhora de inflamações ou machucados de forma mais rápida, que acelere esse processo de cicatrização, por exemplo. Para o professor que orientou o projeto, a palmilha cai muito bem para climas secos como o do centro-oeste. Além do desconforto em algumas situações, em algumas faixas etárias, pode causar tipo de ferimentos indesejáveis, né? Como pessoas, por exemplo, com diabetes em idade avançada. Então, como deve ser um bom design, né? Ele tenta buscar a utilidade de fazer uma prevenção e também manutenção, quando você está num processo curativo, desse tipo de possível enfermidade que possam haver nos pés, né? Beatriz já entrou com o pedido de registro de patente da invenção no INPE, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. É dona da ideia e do produto. Ela bancou todo o projeto até aqui com dinheiro do próprio bolso, mas agora precisa de parcerias para seguir adiante. Todas as fotos, todo o material que eu uso no processo são materiais que eu comprei com o meu dinheiro. E não tem como eu continuar financiando do meu próprio bolso tudo isso, né? Porque agora a gente já está numa fase intermediária de teste. O projeto foi desenvolvido no Parque Tecnológico da UFG e as palmilhas confeccionadas em impressora 3D do próprio laboratório da universidade. Ficou em terceiro lugar num concurso nacional de novos produtos. Se tiver uma mãozinha, pode dar pé.